Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Pantanal, capítulo 19. Jovem diz a José Leôncio que não tem a intenção de viver no Pantanal. Muda fica terrorizada ao ouvir o velho do rio contar para Juma sobre a morte de Jagunço que matou Maria Marroa. José Leôncio se emociona quando jovem pede para Tibério tocar uma música que o avô gostava. Juma ameaça Muda ao vê-la com a espingarda apontada para a onça marroar. Guta enfrenta Tenório. Tadeu reclama de José Leôncio para Filó. Juma e Muda brincam nas águas do rio. Tenório e José Leôncio sentem um bom entendimento entre seus filhos. Tibério e Tadeu falam de Juma para Jovem que fica curioso. Tadeu leva Jovem até a tapera de Juma.